Erros que atrapalham a vida de cada um dos signos. Ares, você é 100% emoção na maior parte do tempo, e o seu pavio curto vive te colocando em situações desagradáveis. Sem contar que, quando está com uma energia pesada, tende a espalhar a negatividade por aí. Mas preste atenção nisso, afinal, ninguém gosta de ficar na presença de pessoas negativas. Taurinos, sua necessidade de ter o controle de tudo bloqueia várias áreas em sua vida. Você não pode controlar os pensamentos dos outros, as variáveis do mercado e, muitas vezes, mal consegue controlar a própria vida e pode ter certeza que descontar sua frustração nos outros te tornará uma pessoa muito indilicada e de difícil convivência. Geminianos e geminianas, você não consegue ter o controle das suas vontades. Por mais que faça escolhas, sempre se questiona se era isso mesmo. Desiste ou volta atrás. E nesse caminho sua vida se torna cada vez mais instável. Você não consegue ser completamente feliz. E cada vez mais as pessoas têm dificuldade em confiar na sua palavra. Logo abaixo temos câncer. Os seus sentimentos são como uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que eles te guiam, eles também te colocam em um labirinto sem saída. Você não consegue sair dele. Mas tenta fazer uma gambiarra para o outro se safar. Isso é, você sempre tende a colocar o outro como prioridade. Mas esquece de si mesmo. Leoninos, sua máscara, um dia, há de cair. Esconder os nossos sentimentos, reações e prioridades pode nos levar para um poço bem difícil de sair quando alcançamos o seu fundo. E, eventualmente, Se você não começar a enxergar que tem um lado emocional sincero é sinônimo de coragem, você acabará conhecendo a escuridão mais cedo do que imagina. Virgem, seu erro é ser muito crítico, tanto com os outros quanto com você mesmo. Ninguém consegue viver só de detalhes e críticas. Com o tempo, você passa a ser uma companhia desagradável e... Muitas vezes, nem você mesmo se suporta. Comenta seu signo aqui nos comentários. Libra, sua gentileza é a sua ruína. Você se doa tanto e quer tanto ver os outros felizes. Que as pessoas tendem a se aproveitar de você. E, a verdade é uma só. Quando você doar tudo de melhor que existe dentro de você, o vazio que ficará, talvez, ninguém consiga diminuir. Escorpianos, você e seu jeito rancoroso te impedem de viver a vida completamente. Você tem dificuldade em perdoar e vive estressado com as lembranças que não saem da sua cabeça. Sem contar que vive achando que a solidão é o caminho ideal para você, sendo que ninguém foi feito para viver nas sombras. Seguindo nosso horóscopo, temos Sagitário, seu medo limita a sua vida. Você até pode ter bons projetos para todas as áreas em sua vida. Mas o medo de falhar ou não dar certo te impede de ir adiante a um ponto em que até a sua concentração tende a te deixar na mão. Capricórnio, o excesso de pressão em seus ombros te deixa estressado. Você exige demais de si mesmo e acha que a vida é uma grande competição, sendo que, na verdade, não tem tanta necessidade de viver tudo tão rápido assim. Lembre-se, um passo de cada vez. Aquarianos, seu grande inimigo é o seu museu de memórias. Por viver tanto no passado, você é incapaz de enxergar as oportunidades do presente e acaba sempre trilhando os mesmos caminhos falhos no futuro. E para finalizar, 20 anos, você é a prova de que os opostos se atraem. Infelizmente, você tende a cultivar pessoas tóxicas em sua vida, sendo que a sua essência é de paz e amor. Sua energia é severamente influenciada por essas pessoas e seu olhar vai perdendo o brilho dia após dia.